Olá turminha do quarto ano, boa tarde, tudo bom com vocês meus amores? Crianças, hoje nós iremos fazer a correção das atividades referentes ao conteúdo grau do substantivo. Nós iremos corrigir tanto as atividades que foram realizadas no livro de língua portuguesa, quanto as atividades que foram feitas na gramática de vocês, certo? Então desde já, vocês já peguem, já deixem aí, tanto o livro de língua portuguesa quanto a gramática. Olhem só, neste primeiro momento nós iremos corrigir as atividades no livro de língua portuguesa. No livro de língua portuguesa, vocês irão abri-lo na página 159. Português, página 159. Primeira questão, leia os substantivos abaixos e marque-os de acordo com o código. No caso, quadrado para grau diminutivo, triângulo para grau aumentativo e círculo para grau normal. Olha, primeiro eu irei falar, no caso, os substantivos pertencentes ao grau diminutivo, certo? Acompanhem comigo. No grau diminutivo, eu tenho os substantivos carrinho, baldinho e ruela. Novamente, carrinho, baldinho, ruela. No grau aumentativo, eu tenho os substantivos pezão, rapagão, narigão. Repetindo, pezão, rapagão, narigão. No grau normal, eu tenho os substantivos coração, carinho e condução. Repetindo os substantivos que estão no grau normal. Coração, carinho, condução, certo? Segunda questão, reescreva as frases abaixo, passando os substantivos em destaque para o grau diminutivo. Letra A. A menina brincava com seu cachorro. Essa frase, crianças, ela fica. A menininha brincava com seu cachorrinho. Sim, eu troquei menina por menininha, cachorro por cachorrinho. Letra B. Aquele garoto tem um nariz bonito. Neste caso, eu irei trocar garoto por garotinho, nariz por narizinho. A frase fica o seguinte. Aquele garotinho tem um narizinho bonito. Aquele garotinho tem um narizinho bonito. Letra C. Meu amigo adora nadar no rio. Meu amiguinho adora nadar no riacho. Eu troquei amigo por amiguinho, rio por riacho. Riacho é o diminutivo de rio. Eu também posso usar riozinho. Quem colocou o riozinho, eu irei considerar. Certo? Letra D. Letra D. Carla dorme em um lugar sossegado. Carla dorme em um lugarzinho sossegado. Eu troquei lugar por lugarzinho. Letra E. A boneca está com o pé quebrado. A bonequinha está com o pezinho quebrado. Boneca por bonequinha. Pé por pezinho. Terceira questão. Faça a correspondência correta, observando as terminações. Um para a boca. Dois para a nariz. Três para a cabeça. Quatro para chapéu. Cinco para copo. Olhem, crianças. Iremos falar primeiro os substantivos referentes à boca. Boca, boca, bocarra, bocão, bocona. Repetindo. Boca, boca, bocarra, bocão, bocona. Substantivos referentes à nariz. Nariz, narigudo e narigão. Nariz, narigudo e narigão. Cabeça, cabeçorra, cabeção. Cabeça, cabeçorra, cabeção. Chapéu. Substantivos referentes à chapéu. Vamos lá. E por fim, os substantivos referentes à copo. Copo, copázio, copão. Repetindo. Copo, copázio, copão. Página 160. Página 160 diz o seguinte. Quarta questão. Dê o diminutivo dos substantivos abaixo de acordo com o modelo. No caso, nós temos as terminações. Ínho e zinho. Sim. Aí aqui nós temos os substantivos e de acordo com esses substantivos nós iremos colocar essas terminações. Ínho ou zinho. Olha. O livro, o livrinho. A bolsa, a bolsinha. O disco, o disquinho. A porta, a portinha. A luz, a luzinha. A casa, a casinha. O quadro, o quadrinho. Esses substantivos, na forma, no grau diminutivo, eles são terminados em ínho. Agora nós iremos ver substantivos terminados em ínho. O quintal, o quintalzinho. O papel, o papelzinho. O colar, o colarzinho. A nuvem, a nuvenzinha. O fogão, o fogãozinho. O irmão, o irmãozinho. O coração, o coraçãozinho. Eu tenho observações a fazer. O disco, D, I, S, C, O. Disco se escreve com O. No entanto, quando eu for escrever no diminutivo, eu irei tirar o C, O. Irei acrescentar Q, U, I. Sim. Olhem. Disquinho. D, I, S, Q, U, I, N, H, O. Disquinho. E também tenho a observação do, da nuvem. Olhem. Nuvem. N, U, V, E, M. Certo? M. No entanto, crianças, nós sabemos que M eu irei escrever diante de P ou B. Como Zinha não tem nem P e nem B, eu irei trocar a letra M pela letra N. Nuvem. N, U, V, E, M. Nuvenzinha. N, U, V, E, N, Z, I, N, H, A. Nuvenzinha. Quinta questão. Escreva os aumentativos ou diminutivos abaixo no grau normal. Aqui eu tenho os substantivos que estão no aumentativo ou no diminutivo e eu irei passar esses substantivos para o seu grau normal. Cruzeiro, cruz. Espadinho, espada. Garrafão, garrafa. Pezinho, pé. Copásio, copo. Riacho, rio. Fogaréu, fogo. Montão, monte. Vozeirão, voz. Chuvesco, chuva. Cineta, sino. Narigão, nariz. Sexta questão. Substitua as palavras destacadas por uma só palavra. No caso, eu tenho duas palavras destacadas em cada frase. Agora, eu irei substituir essas duas palavras que estão destacadas apenas por uma única palavra. Exemplo. João mora em uma casa grande. João mora em um casarão. Eu substituí casa grande por casarão. E assim, eu irei fazer nas outras frases. Letra B. Aquele menino possui um nariz grande. Eu irei tirar nariz grande. Irei acrescentar, colocar narigão. Aquele menino possui um nariz grande. Letra C. Cristina ganhou um cão pequeno. Eu irei tirar cão pequeno. Sim. Essa frase, crianças, ela pode ficar assim. Cristina ganhou um cãozinho. Cristina ganhou um cãozinho ou Cristina ganhou um cãozito. Sim. Cãozito e cãozinho são os diminutivos de cão. Certo? Agora, nós iremos corrigir as atividades que foram feitas, que foram realizadas na gramática. Peguem aí a gramática de vocês. Olhem, aqui. Nós iremos fazer a correção na gramática agora, certo? Página 139. Gramática, página 139. Página 139 diz assim. Primeira questão. Identifique o grau dos substantivos escrevendo nos quadrinhos as seguintes legendas. N, normal, D, diminutivo, A, aumentativo. Chapelão, chapelão está no grau aumentativo. Moça, moça, moça está no grau normal. Boquinha, boquinha está no grau diminutivo. Caminho, caminho está no grau normal. Barcaça, barcaça, barcaça está no grau aumentativo. Fogaréu, fogaréu está no grau aumentativo. Vizinha, vizinha está no grau normal. Cabeçorra, cabeçorra está no grau aumentativo. Casinha, casinha está no grau diminutivo. Mamão, mamão é um substantivo que está no seu grau normal. Garrafinha está no grau diminutivo. Muralha, muralha, muralha é o aumentativo de muro. Muralha está no grau aumentativo. Pernassa, pernaça também está no grau aumentativo. Homenzinho, havia um homenzinho torto. Homenzinho está no grau diminutivo. Coração, 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 vinho são dois substantivos que estão no seu grau normal. Rapagão está no grau aumentativo. Rapagão é o aumentativo de rapaz. Bolsa está no grau normal. Certo? Segunda questão. Escreva no espaço indicado os diminutivos de... Primeiro, bandeira. Segundo, gota. Terceiro, chuva. Quarto, rio. Quinto, via. Sexto, burro. Vamos lá. O diminutivo de bandeira é bandeirinha. O diminutivo de gota é gotícula. Sim, gotícula. O diminutivo de chuva é chuvisco. Diminutivo de rio, riacho. Diminutivo de via, viela. E o diminutivo de burro é burro, repetindo. Um, bandeirinha. Dois, gotícula. Três, chuvisco. Quatro, riacho. Cinco, viela. Sexto, burrico. Página 140. Página 140 diz assim. Observe a tabela abaixo e o uso das palavras no diminutivo. Depois, escreva as respostas das questões a seguir. Lanches saudáveis e nutritivos. Sugestões de merenda para a semana. Segunda-feira. Uma caixinha de achocolatado. Um pão bisnaguinha com requeijão. Uma laranja cravo. Terça-feira. Uma caixinha de suco. Um sanduíche. Duas fatias de pão de forma com queijo branco. Uma maçã. Quarta-feira. Uma garrafinha de leite fermentado. Uma fatia de bolo. Uma goiaba. Quinta-feira. Uma caixinha de suco. Seis biscoitos sem recheio. Um sachê de geleia. Sexta-feira. Um iogurte de fruta. Um pão bisnaguinha com peito de peru. Uma laranja pera. Por que que geleia e pera estão destacados? Por conta do acordo ortográfico. Antes do acordo, pera e geleia possuíam o acento. Porém, depois do acordo ortográfico, não há necessidade de acentuar nem a palavra pera e nem a palavra geleia. Letra A. Quais as palavras que estão no diminutivo? As palavras que estão no diminutivo são caixinha, garrafinha, bisnaguinha. Letra B. A que público destina-se este cardápio? Crianças. No meu ponto de vista, este cardápio pode ser destinado tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Crianças, certo? No meu ponto de vista. Letra C. Reescreva as frases da tabela passando as palavras que estão no grau diminutivo para o grau normal. Para o grau normal. Vamos lá. Segunda-feira. Uma caixa de achocolatado. Um pão bisnaga com requeijão. Uma laranja cravo. Terça-feira. Uma caixa de suco. Um sanduíche. Duas fatias de pão de forma com queijo branco. Uma maçã. Quarta-feira. Uma garrafa de leite fermentado. Uma fatia de bolo. Uma goiaba. Quinta-feira. Uma caixa de suco. Seis biscoitos sem recheio. Um sachê de geleia. Sexta-feira. Um iogurte de frutas. Um pão bisnaga com peito de peru. Uma laranja peira. Certo? Letra D. Circule nos textos duas palavras terminadas em ão que não estão no grau aumentativo. E escreva outras situações em que usamos os substantivos no grau aumentativo ou diminutivo. Crianças, no caso aqui, as palavras que terminadas em ão que estão no seu grau normal é o quê? Pão e requeijão, certo? Pão e requeijão estão no grau normal. Quarta questão. Descubra no caça-palavra o aumentativo das palavras abaixo e escreva-os ao lado. Muro, muralha. Muro, muralha. Homem, homenzarrão. Carro, carrão. Casa, casarão. Corpo, corpânzio. Cabeça, cabeçorra. Forno, fornalha. Voz, vozeirão. Copo, copazio. Beijo, beçorra. Nariz, narigão. Rapaz, rapagão. Eu irei repetir as palavras que foram encontradas no caça-palavras. As palavras são, repetindo, Muralha, homenzarrão. Carrão, casarão. Corpânzio. Cabeçorra. Fornalha. Vozeirão. Copazio. Beijorra. Narigão. E rapagão. E rapagão. Página 142. A página 142 diz assim. As palavras grande e pequeno também podem indicar o grau dos substantivos. Observe. Gato pequeno. Gatinho. Eu posso trocar gato pequeno por gatinho. Gato grande. Eu posso trocar gato grande por gatão. Quinta questão. Substitua as palavras sublinhadas das frases abaixo por uma só palavra no grau aumentativo ou diminutivo. Letra A. Sara mora em uma cidade pequena. Sara mora em uma cidadezinha. Letra B. Mauro tem um narigão. Mauro. Perdão, crianças. Eu já falei a resposta, né? Mauro tem um nariz grande. Mauro tem um narigão. Letra C. Tem um cão pequeno. Tem um cãozinho. Tem um cãozito. Letra D. Papai comprou um carro grande. Papai comprou um carrão. Sexta questão. Como é o nome? Letra A. Meio de transporte terrestre que transporta carga. Cam-mi-nhão. É o caminhão. Letra B. Sentimento que expressamos quando sentimos afeto pelo outro. Quando nós sentimos afeto por uma outra pessoa, nós temos um carinho. Sim, carinho por aquela pessoa. Certo, crianças? Meus amores. Então, nós corrigimos as atividades tanto no livro quanto na gramática. Certo? Vocês corrijam aí em casa também. Certinho? Beijinhos. Até a próxima aula. E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.